Fala, galera! Beleza com vocês? Todd na área! Seguinte, vamos dar continuidade à nossa imersão poliedro. Exatamente, vamos avaliar o material do poliedro, resolver os exercícios e dar muita teoria. Esse material é formidável, esse material é excelente. Aqui nós usamos o material tetra, tudo bem? Apesar de nós estarmos falando propriamente dos exercícios do livro de teoria. Pois é, decifrando o material do poliedro. Pergunta para o Todd, é o seu canal que está começando agora. Pergunta para o Todd, é o seu canal que está começando agora. Ok, galera, vamos falar do capítulo 3 da Frente 2, ok? Bom, o capítulo 3 vai falar sobre os conceitos mais comuns da ecologia. Então, o que seria ecologia? Ecologia, pessoal, é o estudo da casa, do planeta, do planeta Terra. E aí nós podemos colocar os níveis ecológicos. Os níveis ecológicos são espécie, indivíduos com intrafertilidade, que apresentam-se semelhantes enquanto a morfologia e ocupam uma mesma área ou território. Isso é espécie. O que vem a ser intrafertilidade, professor? A capacidade de deixar descendentes férteis, ok? Então, eu vou repetir de maneira diferente. Espécies são seres que se apresentam morfologicamente, ou seja, na aparência, apresentam também um conjunto genômico parecido e deixam descendentes férteis. O conjunto de indivíduos de uma única e de uma mesma espécie forma a chamada população. População, portanto, é a reunião de indivíduos da mesma espécie, numa mesma área e no mesmo tempo. Está para ser lançado agora, no ano de 2019, um remake do filme O Rei Leão. E existe na África populações de animais conhecidas por guinus. Pois é, uma cena muito importante, não sei se eles vão reprisar, é a cena onde a população de guinus acaba pisoteando o pai do Simba, ou Mufasa. Comunidade ou biocenose. É o conjunto de diversas espécies, no plural, espécies essas diferentes, reunidas numa mesma área, no mesmo território. Trocando a maneira de dizer, é a reunião de diversas populações numa mesma área. Quando eu falo, por exemplo, dos animais que vivem na savana africana, analisando apenas o ponto de vista dos animais, eu estou falando de comunidade. Várias espécies reunidas numa mesma área. População de elefantes, população de zebras, população de guinus, populações de leões, e assim vai. Agora, se essa comunidade, essa biocenose, interage com o meio que o circunda, o meio ambiente ao redor, influenciando e também sofrendo a sua influência, estamos falando de ecossistema, que é a interação da comunidade para com o meio. Entre fatores bióticos, seres vivos, e fatores abióticos. O meio, exemplo de fatores abióticos. pH de um rio, luminosidade, temperatura, fatores químicos do solo. Tudo isso são fatores abióticos. A reunião de diversos ecossistemas ao redor do planeta Terra, nós temos a chamada biosfera, ou esfera da vida. É importante você, aluno, entender que nem todo o planeta Terra é a biosfera. Apenas pequenas porções, porções essas que existem seres vivos, ok? Porque a palavra bio é vida e esfera é a esfera da vida. Então, diversos ecossistemas ao redor do planeta dão origem à biosfera. Essa biosfera, didaticamente, ela pode ser dividida em epinociclo, que são todos os ecossistemas terrestres, liminociclo, que são todos os ecossistemas de água doce, e talassociclo, todos os ecossistemas de água salgada. Tudo bem? Um outro assunto importante aqui a você entender é sobre o ecótono. Ecótono ou ecótone? Ecótono é uma área de transição situada entre dois ecossistemas vizinhos. Vou dar um exemplo mais plausível para você. Ecossistema terrestre e de rio, com o ecossistema do mar, dá origem a uma zona de transição chamada mangue ou manguezal. Outro exemplo, floresta amazônica com o cerrado brasileiro, quando eles se encontram, eles dão origem a um bioma, que também é um ecótono chamado de pantanal. Mais um exemplo para vocês. Lá na região do Nordeste, eu tenho de um lado a Caatinga, do outro lado vindo a Amazônia. O encontro da floresta amazônica com a Caatinga dá origem a um ecótono, também um bioma, chamado de mata dos cocais. Tudo bem? Este ecótono é uma região, uma área, com elevada biodiversidade, uma vez que abrangem seres dos dois ecossistemas vizinhos. Um outro conceito importante é a diferença entre nicho ecológico e habitat. Habitat vem de habitação, moradia, local onde vive uma determinada espécie. Isso é habitat. Quando eu me referir à população, local onde vive determinada população, daí é melhor eu usar o termo biótopo. Mas quando eu falo de espécie, habitat. Portanto, qual é o habitat do leão? Savana africana, ponto final, onde ele vive. Qual é o habitat do pinguim? Polo sul. Qual é o habitat do urso polar? Polo norte. E aqui nós já respondemos uma pergunta interessante. Por que que urso polar não come pinguim? Resposta. Urso polar vive no polo norte e pinguim vive no polo sul. Eles estão em habitats diferentes, locais e moradias diferentes. Nicho ecológico vai além disso. Nicho ecológico agrega valor sobre aquela espécie. O que ele come? Ele é preso ou predador? Como é sua forma de reprodução? Provoca doença ou não? Como é sua via nutricional? Ele é ovíparo? Vivíparo? E assim por diante. Ou seja, quando eu acabo descrevendo uma espécie, eu estou falando de nicho ecológico. Agora veja bem. Quando dois indivíduos compartilham o mesmo nicho ecológico, seja ele parcialmente ou totalmente, haverá competição. Essa competição é uma relação negativa, podendo ser entre espécies diferentes, quando duas plantas, por exemplo, competem pela luminosidade, ou entre seres da mesma espécie. Quando, por exemplo, nós vemos dois leões competindo pelo harem de fêmeas, as leoas. O macho alfa vai competir com o macho jovem que quer tomar o posto do macho alfa. Ou seja, em algum momento, eles vão ter uma competição, porque compartilham o mesmo nicho ecológico. Tudo bem? Vamos falar agora de cadeia alimentar. Processo em que ocorre uma sequência de alimentação, uma via de nutrição. Essa via de nutrição, geralmente, vai do produtor ao decompositor. Produtor são aqueles seres capazes de produzirem o seu próprio alimento. Essa produção pode ser por via fotossintética ou quimiosintética. Plantas e algas, por exemplo, realizam fotossíntese. Certas bactérias realizam quimiosíntese. Enquadram-se como produtores, seres capazes de produzirem o seu próprio alimento. Aquele que vai comer um produtor, por exemplo, nesta cadeia alimentar expressa na tela, nós temos um roedor consumindo um produtor. Ele é o consumidor primário, tudo bem? Porque ele come o produtor e ele é o primeiro consumidor a aparecer. Ele é o consumidor primário. Já aquele felino que vai comer quem? O roedor. É o consumidor secundário. Já o cogumelo e certas bactérias são consideradas decompositores. E, via de regra, numa cadeia alimentar, ocupam o último nível ecológico. As teias alimentares são reuniões de diversas cadeias alimentares. Ou seja, na prática, os seres vivos de um ecossistema estão interligados por relações ecológicas, formando uma teia alimentar, onde você tem presa e predador. Ok? Vamos para as questões? Questão número 1, Fulveste. Num determinado lago, a quantidade dos organismos do fitoplancton é controlada por crustáceos do gênero artemia, presente no zooplâncton. Graças a esse equilíbrio, a água permanece transparente. Depois de um ano muito chuvoso, a salinidade do lago diminuiu, o que permitiu o crescimento do número de insetos do gênero tricocorixa, predadores de artemia ou artemia. A transparência da água do lago diminuiu. Então, eu coloquei aqui para você uma singela cadeia alimentar, onde eu tenho algas do fitoplancton, eu tenho zooplâncton representado pelo crustáceo artemia, e eu tenho aqui um inseto qualquer que podemos colocar como consumidor do crustáceo zooplâncton. Assim sendo, considera as afirmações. 1. A predação provocou o aumento da população dos produtores? Bom, quando o inseto acaba comendo a artemia, você tem uma elevação do fitoplancton, uma elevação da população dos produtores. Correto a 1. 2. A predação provocou a diminuição da população de consumidores secundários? Não, porque a predação diminuiu a população de consumidores primários, que é o crustáceo zooplâncton artemia. 3. A predação provocou a diminuição da população dos consumidores primários? Perfeito. Está correto que se afirma apenas em 1 e 3. Resposta, letra D. Próxima, Enem. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado desse pós, como um corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu... Bom, se você ler o texto, ele falou onde vive o tamanduá? Não. Na verdade, ele acabou citando o seu hábito de vida. Acabou descrevendo um pouco sobre ele. Isso se refere a lixo ecológico. Portanto, a resposta correta aqui é a letra D. Próxima questão. Federal do Rio Grande do Sul. Analise o quadro abaixo que apresenta os componentes de uma cadeia alimentar aquática e de uma terrestre. Então você tem aqui, ó, ecossistema aquático, água-pé, caramujo, peixe e garça. Ecossistema terrestre, milho, rato, cobra e gavião. Sobre as cadeias alimentares acima citadas, assinale a alternativa correta. Letra A. O caramujo, o peixe, o rato e a cobra formam o segundo nível trófico. Errado, galera. Caramujo e rato formam o segundo nível trófico da cadeia alimentar. Peixe e cobra formam o terceiro nível trófico da cadeia alimentar. E garça e gavião formam o quarto nível trófico da cadeia alimentar. Cuidado para você não confundir níveis tróficos com a categoria de consumidores. Vou te dar um exemplo. Caramujo e rato ali estão no segundo nível trófico, porém eles são consumidores primários. Peixe e cobra estão no terceiro nível trófico, porém são consumidores secundários. Falsa letra A. B. A garça e a cobra são consumidores terciários. Vamos ver, galera. Peixe e cobra são consumidores secundários. Perfeito. Garça e gavião são consumidores terciários. Ok? A garça é um consumidor terciário, porém a cobra não. Letra B é falsa. C. Uma onça-pintada pode ocupar o lugar do rato na cadeia alimentar? A onça-pintada é um animal carnívoro. Ela não vai comer milho. O rato seria um herbívoro aí. D. A garça e o gavião ocupam o quarto nível trófico? Perfeito. Resposta correta é a letra D. Próximo, galera. O L. Considere as seguintes frases. O uacari vermelho, cacajal calvos, é um macaco da Amazônia, ameaçado de extinção. Assim como o uacari preto, cacajal melanocéfalos. 2. Os guarás da espécie Crisocion braquiurus vivem nos campos brasileiros, encontrando-se representantes da mesma espécie também em campos argentinos. Dentre os botos marinhos, os mais conhecidos são os da Bahia do Rio de Janeiro, pertencentes à espécie Sotália brasiliensis e com hábitat restrito a essa área. Menção a uma única população é feita na frase... Pessoal, a frase 1 fala de duas populações, o uacari vermelho e o uacari preto. No item 2, nós temos uma única espécie, porém, eles estão em locais diferentes ou áreas diferentes. Um vive nos campos brasileiros e o outro vive nos campos argentinos. Então são duas populações, pois as áreas são diferentes. 3. Já no item 3, nós temos uma única população, galera. Portanto, a resposta correta é a letra C. Próxima questão. Considere as frases a seguir. Atualmente, ratos norvegicos ocorrem em todos os continentes. 2. As ratazanas de uma cidade vivem principalmente na rede de esgotos e nos depósitos de lixo. 3. Um rato branco é submetido a um experimento de fisiologia em laboratório. As frases nas quais se mencionam respectivamente um indivíduo, uma espécie e uma população são... Número 1. Atualmente, ratos norvegicos, espécie, ocorrem em todos os continentes. Então 1 é espécie. 2. As ratazanas de uma cidade vivem principalmente na rede de esgotos e nos depósitos de lixo. Galera, ratazanas, população. 3. Um rato branco é submetido a um experimento de fisiologia em laboratório. É um indivíduo só. Portanto, a nossa resposta, respectivamente para indivíduo, espécie e população, é 3. 1. 2. Resposta. Letra D. Próxima questão. Na região da quarta colônia italiana, no estado do Rio Grande do Sul, encontram-se fragmentos de Mata Atlântica, o que levou a essa região a ser incorporada a reserva da biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Unesco em 1993. A importância dessa reserva reside na grande biodiversidade presente e no impedimento de sua extinção. Qual dos conceitos ecológicos a seguir abrange mais elementos da biodiversidade? A. Espécie? Não. B. População? Seres da mesma espécie não têm biodiversidade. C. Niche ecológico? Descrição. D. Comunidade? Opa! Comunidade é a reunião de várias espécies. Portanto, dentre os itens que tem aqui, inclusive a letra E, que é Habitat, é o item que mais tem elementos da biodiversidade. Resposta correta. Letra D. Fulvestre. Para compor um tratado sobre passarinhos, é preciso por primeiro que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens. E dentro dos quintais das casas, que haja pelo menos goiabeiras e que haja por perto brejos e iguarias de brejos. É preciso que haja insetos para os passarinhos, insetos de pau, sobretudo, que são os mais palatáveis. A presença de libélula seria uma boa. O azul é importante na vida dos passarinhos, porque os passarinhos precisam, antes de ser belos, ser eternos. Eternos, que nem uma fuga de ba. De passarinhos, Manuel de Barros. No texto, o conjunto de elementos descrito de forma poética em relação aos passarinhos pode ser associado, sob o ponto de vista biológico, ao conceito de... Bom, perceba que na pergunta ele fala sobre descrito, descrição. Isso é o que, galera? Lixo ecológico. Resposta, letra B. Próxima questão. Em um trecho do seu livro, Viagem do Beagle, Charles Darwin relata. Dormimos num vilarejo de Luján, na província de Mendonça, Argentina. À noite, sofri um verdadeiro ataque. De Benchucas, uma espécie de Redovídio, o grande percevejo preto dos pampas. O inseto referido por Darwin corresponde ao que se chama no Brasil de barbeiro. O barbeiro se alimenta de sangue de vertebrados e pode ser encontrado em frestas de paredes de casas de taipa. Nesse caso, essas frestas constituem o quê? D. Frestas de casas de taipa ou frestas de casas de pó a pique corresponde à moradia ou habitat do bicho barbeiro. Resposta correta é a letra D. Próxima questão. Considere as afirmações a seguir. 1. A comunidade de São Januário, localizada no Médio São Francisco, é formada basicamente por mulheres de todas as idades, por meninos e homens velhos. 2. Próximo à nascente do rio, existem somente peixes detritívoros, alimentos, e alimentam-se de detritos. À medida que o rio se alarga, podem ser vistos peixes que se alimentam de algas, plantas, artrópidos e até de outros peixes. 3. As cercárias, larvas de esquistossomose, alojam-se nos tecidos de alguns caramujos. Esses tecidos abrigam grande quantidade de cercárias, por possuírem fibras musculares menos justapostas. Três importantes conceitos em ecologia estão presentes nas afirmações apresentadas. Tais conceitos podem ser identificados em 1, 2 e 3, respectivamente, como... Bom, vamos ler um, então. A comunidade de São Januário, localizada no Médio São Francisco, é formada basicamente por mulheres de todas as idades, por meninos e homens velhos. Apesar dele usar o termo comunidade, essa comunidade é mais de uma questão sociológica ou social, porque em São Januário eu estou me referindo à população, tudo bem? 2. Próximo à nascente do rio, existem somente peixes detritivos, ou seja, que se alimentam de detritos. À medida que o rio se alarga, podem ser vistos peixes que se alimentam de algas, plantas, desartrópicos, até outros peixes. É o modo de vida desses peixes, portanto, é a descrição do que eles comem. Nicho ecológico. Se eu tenho população e nicho ecológico, eu já sou capaz de matar o item. Resposta correta é a letra C. Próxima e última questão. Uniform. Habitat. Pode ser definido como? Letra A. O lugar que um organismo ocupa no ecossistema? Perfeito. Exatamente isso. Resposta correta é a letra A. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado dessa aula. Esqueceu de deixar o seu like? Clica nesse like maroto, se inscreva no canal e avise os amigos. É muito importante pra mim, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo, de fato, é educacional. Beijo pra vocês. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.